Hoje que a noite está calma, e que minha alma esperava por ti, Apareceste afinal, torturando este ser que te adora, volta, fica comigo, só mais uma noite, Quero viver junto a ti, volta meu amor, fica comigo, não me despreze, Hoje a noite é nossa, e o meu amor pertence a ti, Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas, Quero viver por toda a vida, pensando em ti, Beleza! Obrigado, amores! Volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti, Volta meu amor, fica comigo, não me despreze, a noite é nossa, e o meu amor pertence a ti, Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas, Quero viver por toda a vida, pensando em ti, Obrigado, amores!